Tudo bem? Obrigado. Boa noite. Eu disse alguma mentira em relação ao Santa Maria? Não, senhor. Não, senhor. É tanto hoje, mas... Me corrija, fique à vontade. Boa noite a todos aqueles telespectadores que estão assistindo ao seu programa, com a máxima audiência, todos aqueles moradores daquela comunidade lá do Santa Maria e todos os bairros em que o primeiro batalhão faz o policiamento e a toda a nossa Aracaju e nosso estado de Sergipe, que isso aí o senhor pode ter certeza que a audiência é maciça. E esse acontecimento hoje, por volta das 6h30 da manhã, isso aí não vai jamais tirar ou voltar aquela imagem que o senhor falou anteriormente. Como foi que aconteceu tudo hoje, logo cedo? Aconteceu por motivo de domingo passado, domingo passado, esse elemento que foi alvejado hoje lá no Santa Maria foi no Bugio e foi vingança, certo de conta. E alvejou, alvejou esse elemento, um desses elementos lá no Bugio, um outro grupo. E hoje, por volta das 6h30, esses elementos partiram lá para a área do Santa Maria, na rua da 16h à 19h e ele foi alvejado na 23h. Ele mora, ele tem familiares na 19h, o que foi... Na linguagem policial, foi alvejado? É, foi alvejado, tiro na... Foi recebido a tiros. Isso, e não resistiu ao serimento. Não, não, não resistiu. E aí foi uma vingança, certo de conta. Quer dizer, ele foi lá e aprontou. O pessoal do... O grupo do Bugio foi revidar, aí foi para a área do Santa Maria. É aquela situação. O que hoje me preocupa, e não só a mim, mas todos aqueles policiais e a toda aquela comunidade, a toda a nossa polícia militar, é o seguinte. É que muitas das vezes, quando acontece uma situação dessa, é impresivizio. É, impresivizio. É, impresivizio. Aí o que acontece? Essa situação, a gente não vai adivinhar, nem temos um, eu sempre falo isso, uma bola de cristal, para que aconteça, da gente adivinhar, né, que vai acontecer. A polícia está na área, não vamos deixar de intensificar, nem de trabalhar. Com certeza... Mas a polícia não é onipresente. Não, senhor. Então, aconteceu com o apoio e o trabalho integrado, a Guarda Municipal também, estou aqui a agradecer também o trabalho da Guarda Municipal, que está também intensificando em todos os bairros de Aracaju o trabalho belíssimo da Guarda Municipal. E junto, ela, de imediato, segurou o elemento, o homicida foi pego de imediato. Inclusive, o nosso amigo aí, Douglas, fez alguma, fez uma entrevista com esse elemento. É verdade. E ele falou, ele abriu o verbo dizendo realmente qual foi o motivo dele ter, né, ter metido bala nesse elemento lá do Santa Maria. Então, o que eu vim aqui e esclarecer que é nosso trabalho é um trabalho transparente, é dizer que o povo não se preocupe, a Polícia Militar continue intensificando o seu trabalho, que não vai haver nenhuma situação, inclusive, a preocupação do comandante-geral hoje, mantive o contato, comandante do Policiamento da Capital, de intensificar mais ainda o policiamento e vamos reforçar aquelas áreas com outras unidades. Então, eu tenho certeza que esse trabalho contínuo e essa pacificação lá no Santa Maria vai continuar, não só no Santa Maria, mas em todos os bairros, o qual é de responsabilidade da nossa brilhosa Polícia Militar e do 1º Batalhão. Perfeitamente. O senhor vai para um evento agora na Barra dos Foqueiros? E se eu pudesse, também iria, eu já tinha um compromisso, mas meu querido amigo Sargento Serqueira, ele vai estar assumindo daqui a pouquinho, na Barra dos Foqueiros, a minha querida Barra dos Foqueiros, um importante cargo na segurança pública. O que que é isso? Ele está assumindo a função de presidente do Conselho de Segurança, a qual a federação o senhor Ayuto teve a semana passada aqui comigo, que é o presidente, e cada bairro hoje está, graças a esse trabalho e essa nova função que eu assumi de coordenador. Que é uma parceria da comunidade com a Polícia Comunitária. Com certeza. Então, ele está assumindo essa função hoje, com certeza, com competência imensa, porque ele é muito dedicado, e não só ele, mas todos os bairros de hoje que estão tendo os conselhos, a gente está tendo um trabalho mais integrado junto com a Polícia e esse trabalho da Polícia Comunitária que nós estamos intensificando. Leve um abraço para ele e do seu amigo, tá? Sim, senhor. Um abraço, muito obrigado. Obrigado e boa noite a todos. Obrigado pela atenção. Obrigado, senhor. Olha, Gilmar...